Eu sou o Dani Mendes, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu vim especialmente aqui no Day Spa, no Silvia Day Spa. Estamos aqui com a Silvia. Ótimo, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez, muito obrigada por me receber aqui no teu spa maravilhoso. Eu que fico nesse dia. Ai, gente, eu adoro, adoro mesmo. Eu também adoro, adoro. E você, vaidosa, que ainda não veio aqui no Silvia Day Spa, não perca essa oportunidade. Vaidosa e vaidosos. É verdade. Porque os homens estão a reclamar. Estão falando das vaidosas. Tá puxando a orelha das vaidosas, né? Não, não somos tão feministas assim, meninos. Também venham pra cá os vaidosos metrosexuais, né? Como a gente fala aí dos homens mais vaidosos. Vem muito homem aqui? Vem, vem. Fazer uma massagem? Uma drenagem? Fazer manipulação, unha. Olha só, os homens fazem as unhas aqui em Portugal. Claro. Pensei que era só os brasileiros. Manos, pés, tudo. Maravilha. Querida, não sabia. Mas muito obrigada mesmo. Sabemos que o SPA está com promoções para esse mês de setembro, né? Vamos. Venham conferir. É verdade que na Europa o ano começa em setembro, não é? Sim. Diferente do Brasil. O ano escolado. Voltamos à rotina. Mas aí é que está. E aí... Temos que ter mesmo cuidado. Pois é. E aí a gente... Na realidade, gente, nós não viemos para falar da veidade dos homens, para falar de rotina. Nós viemos. Eu estava conversando com a Silvia há algum tempo a respeito da minha alimentação. E ela meio que puxou minha orelha ali, porque ela é autoridade para falar, né? A Silvia, ela é experta em desintoxicação aqui no SPA. Ela atende várias pessoas que vêm aqui que estão inchadas, né? Não sei se vocês sabem, ela tem a técnica lá com as mãos de fada. A minha técnica é vacuodrenagem linfática. Vacuodrenagem linfática. Ela desincha. Na primeira sessão, você já nota o seu organismo pede coisas mais... Esse, assim, o teu paladar já vai para pedir coisas mais saudáveis. Portanto... É, uma eliminação mesmo, nítida, logo na primeira sessão. Na primeira sessão, a pessoa já vê essa desintoxicação. É. Então, por que a Silvia trabalha tanto? Por que as pessoas estão comendo errado? Inclusive, a pessoa que vos fala. Eu. Comendo. Verdade. Não estava bebendo água, a Silvia percebeu. Não estava introduzindo fibras, frutas. Estava um pouquinho aí perdida. Porque às vezes também nós saímos um bocadinho da rotina. Então, a gente já dá uma escorregadinha na nossa alimentação. Portanto, a gente tem que ficar atenta com tudo que a gente come. Não é chegar e olhar e comer com os olhos. Não, não, temos que comer com a nutrição dos alimentos. Se vai fazer bem, qual é a... Os benefícios ali. Os benefícios. Nutricionais para o organismo. Exato. Porque é para isso que a gente come. Além do prazer, porque, nossa, o meu prazer em comer é imenso. Eu acho que todo mundo, né? Mas eu não estava dando atenção para os nutrientes daquele prato. Por exemplo, você vai na hora do seu almoço e você... Ah, vou comer uma sandys. Sandys é sanduíche, né? Sandys aqui em Portugal é sanduíche, para quem não sabe. Ou vou comer uma tosta. Aí você pensa, fogo, mas isso só tem carboidrato. Que é açúcar, né? E ali vira aquela gordurinha. E aquela gordura localizada, que às vezes você é magra e não consegue emover. E sem contar que aquilo também pode causar um inchaço completamente no abdômen. Às vezes a pessoa não está nem gorda. O álcool. O álcool. Aqui o vinho é maravilhoso, a gente bebe. Meu Deus, e é tão maravilhoso. Mas uma tacinha de vinho no dia, tudo bem. Agora, mais que isso já é um... Vinho tinto, até mesmo. E nós mulheres ainda por cima temos o sistema hormonal. Que já nos transtornam com essas coisas. Nós somos mais ansiosas. Mais ansiedade. Saber respirar, portanto, vir fazer uma massagem. Mesmo que seja de relaxamento, ou drenante, ou uma drenagem enfática. Que são coisas totalmente diferentes. Mas vai, tanto uma quanto a outra, ajudar. Gente, o nosso corpo é o nosso... Eu sempre falo, o nosso corpo é o nosso templo. Por isso que quando a Silvia, ela falou isso pra mim. Dani, não está tomando água. Estou vendo que também não está cuidando também da alimentação. Eu, epa! Porque eu sei da importância, imagina, do nosso corpo. Do meu corpo. Então, a gente merece cuidar dele. Ele merece que a gente cuide dele com muito carinho. Com muito amor. E a alimentação tem tudo a ver. Porque nós somos o que nós comemos. E está ali o nosso organismo o tempo todo tentando combater todas essas toxinas que a gente introduz. Isso é horrível. E agora, outra coisa que eu queria... Porque eu lido com essas coisas diariamente. Então, eu vou em busca da resposta de cada cliente que vem me procurar. Sim. E então, a cliente... Ah, engordei X quilo. Ah, eu preciso de perder X quilo. Que seja 2 quilos que você tenha que perder. Não pense nos dois. Pense nas gramas. Pense em nenhum. Imagina, uma cliente diz assim, ah, engordei 10 quilos em um ano e eu preciso de perder isso. Ela não tem que focar em eu perder os 10 quilos, porque ela ganhou. Ela tem que focar em perder 1 quilo e cuidar da alimentação. E ter uma reeducação alimentar. Não é uma dieta drástica, porque senão a dieta dura 2, 3 dias, no máximo 5, no máximo 1 semana, 2 semanas e depois você não vai aguentar. Não vai se tornar um hábito. E vai cair novamente. Então, eu acho que é mais uma reeducação alimentar do que propriamente uma dieta. No meu ponto de vista. Por exemplo, não bebi água hoje, amanhã eu tenho que beber. Amanhã você não conseguir beber 1 litro e meio, você vai beber 1. Depois da manhã você vai beber 2. Então, devagarinho você vai introduzindo as coisas corretas. Nada é drástico, nada é 1,80, tipo, senão não vai ter continuidade. Vai ficar frustrada, vai cair, vai comer, então em vez de perder 1 quilo, ou 2, ou aqueles 10 que queria, se calhar, em 1. Então, eu converso muito assim, às vezes, posso ser um pouco cansativa, até que as minhas deixam. Tá bebendo suco, tá tomando chá, essas coisas assim, percebe? O líquido é essencial, né? O nosso corpo, 90% é líquido. Então, tem que tomar água, gente. Tem que beber certinho. Não, 70% nosso corpo. 70%? 70% líquido. É, de água. Então, é necessário. Tô tomando mais, fazendo mais atenção. E, meninas, a gente tá, a Silvia tá fazendo essa promoção da drenagem. É. Né? A seguir as férias, toda a gente pôr tomado. É normal, é bebida, é bola de berlim, na praia, ai, meu Deus. Meu Deus, bola de berlim, é bom demais. É verdade. Na conta, eu sou muito mais doce do que salgada. Então, eu tô ferrada, mas tá tudo bem. Vou cuidar mais da minha alimentação aqui em Portugal. Tem pouco tempo que eu estou aqui. Tem que se adaptar rapidamente. Estou me adaptando, né, a essas pastelarias da vida, maravilhosas, com bola de berlim, pastel de nata, pão de Deus. É verdade, pão de Deus, ai, os pasteleiros que me perdoam, mas esquece da tua vida. Eu amo, pão de Deus. Esquece da sua vida. Mas, olha só, meninas, pra dizer pra você, e meninos, né? É, e meninos, claro. Pra dizer pra vocês. Não é só as mulheres que embalam, os homens também, né? Que vocês aí que estão, né, se sentindo inchados, com todo esse inchaço que tiveram aí devido a essa má alimentação, durante essas férias, até antes, perder uma cintura, perder, enfim, esse inchaço, desintoxicar, conversar aqui com a Silvia, pra ela também, né, dar um direcionamento aí pra vocês. E vim experimentar uma adrenalina infática. Isso. Infeita por mim, claro. Venham pra cá, pro Silvia despar. Muito obrigada, viu? Tá bem? Obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Se cuidem. E eu vou fazer a minha drenagem, tá, gente? Lógico. Vá.